Bem-vindo, chefe. Seja bem-vindo. Essa é sua coméia, cuide dela. Essa é sua coméia, cuide dela. Melhore e se divirta com esse pequeno jogo. Melhore e se divirta com esse pequeno jogo. Melhore e se divirta com esse pequeno jogo. Para mover a câmera, use setas. Para mover a câmera, use setas. O botão direito do mouse, abre o menu. O botão do meio, seleção. E o botão esquerdo, cria objetos. Espaço, abre o menu de ataque. Enter, seleciona a missão. E espaço, fecha o menu. Oi, chefe. Esse é o modo ataque. Na parte superior, se encontre a seleção de abelhas. Selecione-se, ela com o mouse. Posicione-as para fora do círculo. E tenha um bom jogo. Então pessoal, meu nome é Sidney, dono do canal Seifeira CD. Estamos aí para mais um vídeo do canal. Qual foi o BGE 0.25? Essa é a gameplay do jogo B. Como vocês podem ver aí, ele já começa no jogo. A introdução simples aí de como jogar. Temos aqui os menus aí, que são abertos usando o mouse. Lembrando que o quadrado amarelo tem que estar aqui. Abre o menuzinho aí, seleciona o que você quer criar. O menu de ataque. Espaço. E girando a bolinha do mouse também. Seleciona aí a fase que você quer jogar. Lembrando que a partir da sexta fase, já começa a aparecer inimigo aqui na vila principal. Então você tem que ter já alguns canhões. E é isso aí pessoal, bem simples. Já mostrei nos vídeos anteriores, uma breve de como está aqui as abelhas. De como criar. Lembrando aí que é alfa. Então eu já coloquei ali em cima o símbolo do meu canal. E o nome alfa ali, versão 1.0. Tem também aqui no canto inferior direito, criado por Sidney Ferreira de Lima, que é o meu nome. Produzido por Seifeira SD. E é isso aí pessoal. Compartilhe, se inscreva no canal. Não esquece de deixar o like. Me ajuda muito. Dúvidas também, caso alguém queira fazer um jogo parecido, ou alguma mecânica. Bem simples aí. Lembrando que esse jogo aqui não é interativo, ele é mais objetivo aí. Se vocês estarem conhecendo um pouco de como a UPBGE funciona. E o que dá pra ser feito aí. Esse aqui é um jogo mais ou menos. Ali no canto superior também temos a contagem de recursos. Pólen, Nécter, as abelhas que eu tenho. E a Cuba. A gente tem que ficar ciente quando começa a vir inimigos aqui. Começa a diminuir as abelhas e a gente não percebe. Aí a gente acaba ficando sem recurso aí. Isso é ruim. E acaba perdendo aí. Por não ter canhões ou não ter recurso. Lembrando aí que eu só posso criar aquilo que tá escrito. Como vocês podem ver aqui, ó. Eu posso criar uma abelhinha ainda. Posso criar mais quatro. Ali tá o custo dela. No lado esquerdo. O que ela necessita. Uma brévia também. Abelha operária. Primeira na colmeia. Pouco pole. Ela carrega. Por ser pequena. Mas bem veloz. Então ela é mais rápida. Carrega pouco. Bem simples aí. Ali eu tenho 10 de Nécter. Então vou tá criando essa estrutura aqui. Ela é o reservatório. Ela aumenta a capacidade de recurso. A partir de agora. Eu posso tá criando aqui. Mais terreno. Ali. Ali tá explicando o que que é a cuba. É. Que é necessária pra construção ainda. Vou tá criando aqui. E vocês podem criar do jeito de vocês. É. Então. Vou fazer assim. De qualquer jeito. Fiz dessa forma. Lembrando que só dentro do limite aqui. É amarelo. Que aparece a tarjeta amarela. Podia ter feito maior. Mas não fiz. Deixar assim por enquanto. Posso criar a abelha azul. Ou a abelha amarela. Agora. A vermelha ainda não. Eu tenho que evoluir uma vez. Então. Na abelha amarela aqui. Eu posso tá. Ali tá escrito a prévia dela. A secundária. Ela é mediana. E carrega 3 de pólico. Ela é um pouquinho mais forte aí. Lembrando que cada abelha. É forte. Relativa a uma arma. Então. Uma abelha mais fraca. Outra mais forte. Dependendo da arma. Como vocês podem ver. Essas armas que eu posso criar aqui. É as mesmas que vão tá. Lá. Pra gente destruir. Essa aqui é a metralhadora. É a primeira. A básica aí. Para a defesa da colmeia. Aqui eu já tenho 15 abelhas. Ali no canto da escrita. Tá no limite. Eu teria que evoluir mais uma vez. Mas não tem 10 de néctar. Então eu vou atacar. Vou tá demonstrando aqui. Eu vou entrar aqui na primeira fase. Bem simples aí ó. Ali em cima a gente tem o menuzinho. E só nessa primeira aqui tem essa fala. Indicando como joga. Então aqui ó. Eu posso tá colocando as abelhas. Soltando elas aqui. Pra fora do círculo. Aqui dentro eu não consigo. Tem que ser aqui fora. E elas vão ficar matando aqui o canhão. Depois que matar o canhão aí. Elas matam também a abelha rainha. É bem simples aí ó. Tem mais 7 abelhas pra colocar. Mas conforme os níveis vão aumentando vai dificultando. Os primeiros são mais fáceis. Como vocês podem ver o canhão tá tentando matar as abelhas. Que eu soltei. Bem simples aí. Bem interessante. É claro que eu gostaria que vocês fizessem um feedback pra mim. Não é um jogo assim. Nossa. Muito incrível. Mas tá bem legalzinho aí. Por ser diferente. Eu nunca vi um joguinho assim de abelha assim. Então tá um pouquinho diferente aí. Do comum. Espero que vocês gostem. Alguma mecânica aí. Que possa tá ajudando. Algum comentário. Alguma ideia boa aí. Pode tá melhorando o jogo. Como é essa alfa. Provavelmente eu vou tá. Mais pra frente. Fazendo o outro. Um upgrade. Então fica aí. Quem quiser deixar a dica. Bem simples aí ó. Primeira fase. Matou ali. Dá concluído. E vai. Volta pra primeira. Que é a principal nossa. Então vai tá matando ali. Voltou pra primeira. Deu vitória ali. A gente tá aqui. Então o que acontece. Tá tendo um atraso aí. Por causa do gravador. Mas. O jogo em si tá rodando legal. Tá tendo uma travada por causa do gravador mesmo. Então como vocês podem ver. Eu posso tá criando aí. As estruturas. Igual essa aqui. Que aumenta os recursos. E também os canhões. Eu tenho que só ter o. O contigo que tá escrito ali. Do lado. Nectar. Contigo de néctar. Essas coisas. A dificuldade vai aumentando aqui ó. Conforme eu vou selecionando. Até o nível 5 aqui. Ainda tá fácil. Depois dos 5 pra cima. Começa ficar mais difícil. Não é tão fácil. E depois do nível 5. Fica aparecendo inimigos na vila. É isso aí pessoal. Eu vou deixar pra vocês. Fazerem o feedback pra mim. Aqui outra vilinha. Essa é a 2. A missão 2. Deixa eu entrar em outra aqui. A missão 1. Essa é a 2. Essa aqui já tem 2 canhões. A 3. Já tem 2 canhões. Mas tem mais abelhas. Essas abelhas. Elas atrapalham. Dependendo do jeito que eu soltar o ataque. Elas atrapalham. A missão 4. Tem 3 canhões. É um pouquinho mais difícil. Tanto é que se eu soltar. Eu acho que as quantias de abelha que eu tenho aqui. Eu não consigo. Deixa eu ver. Deixa eu soltar pra cá. Vamos ver se eu consigo. Lembrando que a abelha amarela é um pouquinho mais fortinha do que a azul. A azul é um pouquinho mais rápido. Eu acho que elas dão conta sim. Deixa eu estar saindo aqui. E a 5. A fase 5 aí é um pouquinho mais complicada. Porque essa arma vermelha que ela é bem forte. Então eu preciso de ter tropas mais fortes aí. Vou soltar tudo aqui. Como vocês podem ver. Ela mata bem rapidinha. Ela mata bem rápido. Os inimigos aí. A amarela não é... Não perde tão fácil pra ela. Mas a azul morre bem rapidinho. Bem interessante. Eu vou deixar pra vocês fazendo feedback. Melhor ainda. Não vou estar demonstrando tudo ainda. As outras fases são mais difíceis. E é isso aí. Menu. Lembrando aí que o jogo é controlado tudo pelo mouse. E pelas setas. Só o espaço aqui que abre esse minuzinho aqui de ataque. E o Enter seleciona. Ali tá escrito. Como vocês podem ver ali. Bem simples, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que quem fizer o feedback aí pra mim puder me ajudar. Goste também do jogo. Lembrando aí que... Eu acho que o jogo assim... Ele tá mais bonito do que jogável. Então... Fica as dicas aí pra quem quiser me ajudar com alguma ideia legal. Pra ficar mais jogado. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. E... Valeu. Tchau. Tchau.